O Rodrigo Lucas, ele foi até as ruas da cidade para saber como que a população está fazendo aí diante de tanto esses aumentos, se está compensando comprar marmita, né, ou comer no restaurante, ou cozinhar em casa. Vamos acompanhar a reportagem. O aumento no preço do gás de cozinha fez muitas pessoas mudarem os seus hábitos alimentares. Agora, o botijão de gás de cozinha de 13 quilos já custa quase 10% do salário mínimo. Segundo dados da Agência Nacional do Petróleo, o botijão foi vendido em média a R$ 113,24 na última semana, o equivalente a 9,3% do salário federal, que hoje está em 1.212. Com toda esta alta, tem gente que desistiu de cozinhar e optou pela comida pronta para fazer economia. O seu Luiz é um deles. Com a alta do gás, ele prefere pedir uma marmita para tentar economizar um pouquinho. Olha, no momento, com o preço do gás, eu acho que é melhor pedir uma marmita, que sai bem mais barato. O senhor acha que economiza mais, né, e o valor da marmita sai mais em conta? Ah, eu acredito que sim, hein. Porque você fazer comida em casa, influi em muita coisa, né? Não vai só o arroz e o feijão. Vai muita coisa. Então, eu creio que comprando a marmita, provavelmente, sai mais barato. Na média mensal, segundo o Observatório Social da Petrobras, o preço do botijão chegou a R$ 113,00, alcançando o maior valor real da série histórica. O valor é mais que o dobro do auxílio gás, que é pago pelo governo federal. Uma enquete realizada pelo portal RCN67 questionou os internautas se, com o aumento do valor do gás e dos alimentos, é preferível comprar marmita ou cozinhar em casa. 58,33% dos participantes responderam que ainda optam por cozinhar em casa. E outros 41,67% dos consumidores preferem comprar marmita. A dona Lilian tem quatro filhos, é casada e está entre os mais de 58% que preferem cozinhar em casa. Eu, né, prefiro comprar o gás, né, porque compensa mais pra mim. Porque na minha família nós somos em seis, né, então compensa mais o gás, né, porque sai mais em conta pra mim. Se fosse comprar marmita, sairia mais caro, o senhor acha? Sairia muito mais caro pra mim. Eu concordo, assim, eu vejo, assim, nesse ponto de vista, assim, que sai mais caro pra mim a marmita. Mas além da alta no preço dos botijões de gás, o consumidor também teve que se enquadrar ao novo aumento de alguns alimentos indispensáveis na mesa dos brasileiros, como a carne, por exemplo. De acordo com o economista Marcial Riso, há um cenário muito forte de elevação de commodity, o que impacta diretamente no preço da carne, que é sentido no bolso do consumidor. Então, esperar que a carne vai subir mais, todo mundo está esperando, né, porque em um cenário normal, em momento de entre safra, né, como o próprio nome já diz, né, entre safra, estiagem, já é um momento atípico, então é um momento de menor oferta, né, o boi vai estar mais magro, vai ter menos boi e se a demanda permanecer no mesmo volume, certamente ela tende a subir. Mas o quanto ela vai subir, a gente é muito imprevisível, sem dizer também que nós estamos vivendo hoje um cenário de elevação no preço do commodity, né, no preço do milho, no preço da soja, isso tudo impacta também no preço da carne. Então, temos que aguardar um pouco mais, ver o que vai virar todas essas incertezas que o mundo está nos colocando.